Amigos do Viajando por Esporte, eu estou aqui hoje na ilha de Curaçao no Caribe e a gente vai conhecer esse aqui atrás de mim, o Dreams Curaçao Resort Spy Casino, um dos melhores lugares para você se hospedar nessa ilha fantástica aqui do Caribe. Vamos lá, vamos conhecer! Aqui é a recepção do hotel, onde você chega com o seu carro aqui, e desse lado aqui ficam os quartos voltados para o jardim do hotel, e do outro lado os quartos voltados para o mar. E esse é o quarto aqui no Dreams Curaçao, tudo muito arrumadinho, cafeteira, vamos dar uma geral aqui ver esse quarto. Vamos ver o frigobar. E olha, para quem curte eles deixam um incenso. Isso aqui ó, para você queimar, e aromatizar o seu quarto. Isso é uma coisa que eu gosto, tem ferro de passar com a tábua, roupão e cofre. E é essencial gente, por inteiro que parece ainda tem muito hotel no mundo que não tem cofre. E vamos ver a varanda do apartamento pessoal. Essa é a praia particular do Dreams. Gente, e que tal a cor dessa água? Aqui do lado da praia tem o Rendezvous, que é um dos bares aqui, você pode pedir seus drinks aqui e ficar bebendo. Fim de tarde aqui perto do lobby, super gostoso. Você pode ficar aqui, tem o restaurante, aí tem ali o cassino. Bem agradável mesmo, aqui. Tem um spa muito bacana aqui também. Eu fiz várias massagens aqui e é muito bom. Então esse aqui é o spa gente, tem vários tratamentos, massagens, tudo. Olá, bom dia, como você está? Bom dia, muito bom. Muito bom, obrigado. Obrigada. Você sabe que a língua do spa gente lembra muito o português, né? Bom dia é bom dia. Como vai você, como você está? E você responde, muito bom. E aqui é a academia. Depois do exercício você ainda tem uma frutinha aqui e umas águas aqui especiais. Portofino, esse aqui é um dos restaurantes do Dreams Resort Curaçal, tem sala reservada. É um restaurante italiano. E vejam só, é ao ar livre, céu aberto. Tem uma adega aqui, muito boa de vinhos. À noite abre um restaurante de carnes aqui também. É do lado da piscina aí da praia. É o Seaside Grill. E esse aqui é o drink que o Luis fez pra mim aqui no bar. Com o Red Curaçal, Vodka, o Coconut Run Base aqui e umas outras coisinhas. Vamos ver se está bom o drink. Obrigado, Luis. Sim, senhor. Olha o canhão. Aqui no Oceana, você faz o seu jantar de frutos do mar ao lado das paredes da antiga fortaleza de Piscadeira. E o café da manhã é aqui no restaurante central. Um ambiente super agradável. Vamos lá? Vamos lá? Música Mas nenhum café da manhã pode ser bom se não tiver ele, o astro de todas as refeições, o bacon! Yes! Música 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 Se você precisa de alguma coisa que você esqueceu de trazer, pode vir aqui na Brick Shop, lojinha de conveniência do resort, tem de tudo aqui ó, Música 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 E o empapeamento, quando você se despede de alguém, você que fala assim, tenha um bom dia, você fala, faça bom dia, faça bom dia. E o empapeamento, quando você se despede de alguém, você que fala assim, tenha um bom dia, faça 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 bom dia.